Os processos para a gente obter o diagnóstico começam primeiramente obtendo amostras dos pacientes. Os dados que a gente estava obtendo com certas medidas não eram possíveis de serem classificados por uma pessoa apenas. Era uma quantidade muito grande de dados, tinham certos padrões que uma pessoa a olho nu tentando observar um conjunto de gráficos não conseguia ver diferenças. Então a gente pensou em utilizar uma inteligência artificial que ela tem uma capacidade de averigar uma quantidade muito grande de dados com uma precisão bem minuciosa. Essas amostras são preparadas, é levado até uma máquina onde é feito ali estudos espectroscopicos. A gente usa técnicas de espectroscopia óptica e a partir daí a gente obtém espectros, como se fosse um gráfico XY. A gente tem curvas, cada uma dessas curvas tem um valor ali determinado de amostras que têm contaminação de vírus, podem ser vários tipos de vírus, e amostras que não contêm a contaminação. Esses dados são levados até inteligência artificial. A partir do momento que eu levo, entrego à inteligência artificial, dados que não se sabe se são contaminados ou não contaminados, pelo fato dela já ter analisado um conjunto de dados e aprendido a distinguir padrões, ela vai conseguir dizer para mim se essa amostra está contaminada ou não. Nós analisamos, no nosso caso, células que estavam contaminadas com Sars-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e também amostras contaminadas com zika e dengue. Nesse processo, o que teve maior assertividade foi justamente as amostras que estavam contaminadas com Sars-CoV-2. As principais vantagens do nosso método, primeiro que a gente não precisa utilizar insumos, muitos deles são importados, e isso faz com que o nosso teste fique bem barato, comparado com esses outros. E também o tempo. A gente consegue fazer um diagnóstico, estando tudo preparado, em frações de minutos. O processo da patente, já vejo que está bem avançado. Nós já depositamos o registro da inteligência artificial do programa de computador, e o pedido de patente de toda a técnica, da técnica como um todo, também já foi feito. Agora a gente só precisa esperar os trâmites legais, e creio aí que rapidamente essa patente já vai estar nas nossas mãos, a gente vai poder divulgar muito mais, com mais segurança. Música 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 Música